Foi realizado em januária o primeiro campeonato de supino reto. É um esporte de levantamento de peso que traz benefícios para os músculos, proporcionando saúde e bem-estar. O evento foi promovido pela Academia Elite, com o apoio de outras quatro academias da cidade. Muita gente compareceu para prestigiar aquelas pessoas que gostam de levantar peso com a barra reta. Jovens, mulheres e homens se desafiaram a mostrarem o que ganharam de massa muscular na academia. Mas agora, por meio de uma competição. Está leve, está leve, está leve, você consegue? Mais uma, mais uma. Bora aqui, bora aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora. Paulo Renato Marinho, um dos apoiadores do campeonato de supino, diz que a musculação não é só estética. A musculação nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, ela tem ganhado um grande espaço, principalmente com relação à saúde. A musculação você consegue manipular para todos os tipos de pessoas que acometem com algum problema de saúde, o diabético, o hipertenso, problemas respiratórios. Todos podem ser treinados através da musculação. Isso depende do profissional de educação física, vai prescrever o seu treino, para que a pessoa tenha um desempenho satisfatório naquilo que ele almeja. O exercício envolve várias articulações do corpo, principalmente o peito. Mas para Durães, que participou na categoria até 100 quilos, a mente é fundamental. Primeiramente, é tempo de treino. A pessoa não consegue levantar essa carga se ela não tiver um tempo de treino. Segundo, concentração. O psicológico, ele vale mais do que a força. O jovem Arthur, que ficou em primeiro lugar com a carga de 30 quilos, falou do segredo em alcançar o resultado. Consistência, sempre estar treinando, manter a disciplina, sabe? Porque muita gente acha que é fácil, mas não. Tem que ter uma constância, uma disciplina, porque ir toda vez para a academia motivado é difícil. Então tem que ter disciplina, porque nem todo dia você vai acordar motivado. Entende? Então é saber ir, mesmo quando você não tem motivação, para que os resultados vêm devagar e saber apreciar o processo. O campeonato, realizado na Academia Elite, reuniu os praticantes da modalidade de outras academias e atraiu muitas mulheres. Algumas participaram na categoria iniciante, mas teve ainda quem foi no nível mais avançado. A médica Carla Calvete ficou com o primeiro lugar ao fazer as repetições com a carga de 15 quilos. A mulher precisa ter o seu destaque na nossa sociedade. E com esses atletas participando e ganhando os prêmios, estamos demonstrando que nós mulheres temos esse potencial. E nós precisamos aprimorar, aproveitar isso e desenvolver todas as nossas habilidades. Muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas por preocuparmos muito com a família, o marido e os filhos. Todos merecem o nosso cuidado, mas principalmente a gente. Não deixe cuidar da sua saúde mulher, desde a anuária, mulher da região. Cuide-se, faça a sua parte, porque todas nós temos habilidades. Basta você explorar elas. A expectativa é que a competição ganhe mais força e adeptos. Observou o Wesley Thiago Barra, outro apoiador do evento. E a gente convida a população que não está fazendo alguma atividade física, procurar as academias da cidade para poder matricular, pois atividade física é vida para as pessoas. E a gente está aí para somar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e trazer a população para dentro das academias da cidade, tá bom? O educador físico Aldai Luz, idealizador do campeonato, não ficou somente na organização e participou também em duas categorias do supino. Foi mais uma maneira de incentivar e promover o esporte. Cara, a ideia de fazer o campeonato supino, já tem um tempo já, que a gente vem pensando em promover esse evento. É mais um evento para a gente elevar a januária, movimentar o esporte. E até então, até as pesquisas que nós fizemos, em januário nunca teve um campeonato de supino assim, organizado, programado. Então, é um movimento de esporte. Foi um evento de grande sucesso, um acerto dos organizadores, que também foi lembrado o nome lá de Carlos Vitor Montalvão, o Carlito, ele, um dos precursores de academia e desse esporte aqui em januário. O Norte Notícias fica por aqui. Você continua com a programação da Rede Minas de Televisão. O Norte Notícias fica por aqui.